Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou dar uma receita para ajudar você que está sofrendo com problema de ansiedade e com começo de depressão. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou falar para vocês uma receita para ajudar vocês a... Nesse momento tão difícil, nesse momento de quarentena, para quem segue uma cultura de Umbanda ou para quem é... para quem gosta, para quem está começando, é um processo sadio e seguro. Nós vamos trabalhar dentro da energia de Oxalá e dentro da energia do Seorim. A receita que eu vou passar hoje, ela vai auxiliar você a estar vindo a ter mais, digamos assim, tranquilidade, esclarecimento, consequentemente, contato com a sua família espiritual. Poucas pessoas têm o cuidado, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, de alimentar o seu Ori, não somente com informação, mas também com emoções boas e com elementos. Dentro de uma cultura afro, o Ori, ele come tudo que a boca come. Então, levando isso em consideração, a receita que eu vou passar hoje, ela vai auxiliar, sim, na questão do... Do eu. Primeiramente do eu. Primeiramente do Ori. Deixar esse Ori, terê, para que haja mais contato. Um Ori bom, um Ori terê, um Ori bom. Se você está passando por um momento de dificuldade, está com a cabeça bagunçada, não está tomando boas decisões, é o momento que você está vivenciando uma energia de Ori Buruku. Ou seja, você está com o seu Ori desbalanceado. Então, você precisa tomar ações e atitudes para que você fique com o seu bom Ori e que as coisas boas voltem a acontecer. Pode ser feito o que eu vou ensinar hoje, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações. E mais uma coisa, toda ajuda é bem-vinda. Esse computador está me dando muito problema. Então, todo superchat, toda doação, todos vocês que puderem ser membros, vão me auxiliar muito para poder melhorar o equipamento para continuar gerando conteúdo para vocês. Bom, sem mais delongas, vamos lá. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de duas velas brancas, dois pirexes, não precisa ser pirex virgem não, mas dois pirexes que sejam bem lavados, limpinhos, para fazer uma oferenda, que vai ser entregue no seu altar dentro de casa. Se você não tem um altar, crie um live 16, não, perdão, live 17, eu mostro para você como criar um altar, como criar o seu espaço de contato com a direita, dentro de casa. Voltando. Duas velas, dois pirexes brancos, dois punhados de canjica branca, milho branco. Bom, e nós vamos precisar de fazer um mingau de acaçá. João, o que é acaçá? Amido de milho. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos cozinhar a canjica, naquela água da canjica, nós vamos tirar aquela água, e com aquela água nós vamos colocar na padeirinha, junto com o amido de milho, para fazer um mingau de acaçá. Feito o mingau de acaçá, pouca coisa, nós vamos fazer um bolinho, um bolinho com esse, um bolinho desse tamaninho, um bolinho com o mingau de acaçá. Pode deixar ele mais durinho, para facilitar o processo. A canjica, e os dois punhados de canjica que fizemos, que está cozido, nós vamos colocar um punhado no pirex, outro punhado em outro pirex. Vamos levar ao nosso altar, e vamos colocar e acender, um pirex de canjica com uma vela, pedindo a bênção e a paz, e a energia de pureza de Oxalá na nossa vida. O outro, nós vamos oferecer para o nosso Ori, para que seja uma energia de alimentação, para o nosso Ori. O bolinho que nós fizemos com o mingau de acaçá, nós vamos colocar sobre a cabeça. Seria muito bom se você colocasse um pano branco virgem, se não tem um lenço que esteja lavado, nós vamos deixar isso na cabeça, pelo menos até a hora de dormir, tapado. Na hora de dormir, você pode pegar, tira esse bolinho, e nós podemos despachar ele normalmente. Tá bom? Existem pessoas que vão pegar esse bolinho, e vão colocar no altar. Eu não. Eu já pego, depois que eu tirei, eu já fiz aqui a minha alimentação, aquela energia está ali para alimentar o seu Ori. A partir do momento que essa energia já foi tirada, eu posso descartar ele no lixo, normalmente. Isso é um trabalho de alimentação, alimentação do seu Ori, para ter primeiramente equilíbrio, para ter equilíbrio, tranquilidade, tentar trazer isso para a sua cabeça, para que você tenha o Ori-Lerê, que é o bom Ori, o Ori equilibrado, e possa estar vindo a tomar melhores decisões na sua caminhada aqui na matéria. Meus irmãos, Meus irmãos, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Nota! Vou fazer isso, vai ser um dia que eu vou estar tranquilo, dentro de casa, e não vou à rua com esse processo. Até o próximo vídeo! Tchau!